Você sabia que a China é um dos países mais populosos do mundo e que possui um quinto da população mundial? Pois é, eu recebi um convite muito legal da Embaixada da China no Brasil de te contar algumas curiosidades sobre a história do país e principalmente a cultura que se espalhou pelo mundo inteiro e isso me deu uma ideia, porque eu sou esse tipo de pessoa que recebe um convite e tem uma ideia logo depois. Vou fazer um especial aqui de Saiba Mais no canal, de culturas diversas e do quanto que a gente se alimenta diariamente de séries, livros, filmes, animações de diversos cantinhos do nosso planeta Terra. Então vem comigo para o primeiro Saiba Mais versão Mundo. Eu preciso começar falando da minha primeira grande influência de origem chinesa literária, que foi o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Primeiro que eu li esse livro eu ainda era adolescente por influência do meu pai e depois eu tive que reler com outros olhos e outro ponto de vista por conta da faculdade. Para quem não sabe, eu fiz administração. E esse é um dos livros mais recomendados em todos os cursos de gerenciamento, de liderança. Muitos MBAs, pós-graduações, utilizam todos os dizeres do livro para poder mediar um pouquinho ali as suas aulas. Então eu vou falar para vocês o que mais me chama atenção nesse livro até hoje. Para quem não conhece, Sun Tzu, A Arte da Guerra foi um livro escrito por volta do ano 500 antes de Cristo por um pensador chinês, Sun Tzu, e ele foi feito especificamente para a liderança de conflitos armados. Só que com o passar dos anos e a utilização do nosso intelecto para resolver todos os problemas, o livro continuou muito contemporâneo, muito atual, e ele ainda é aplicado em diversas situações da nossa vida. Inclusive, preciso ressaltar aqui que uma das coisas que eu mais ouvia em repetição infinita no primeiro período de faculdade eram as cinco lições fundamentais de Sun Tzu. Caminho, terreno, estações, no caso clima, liderança e gestão. Se você tiver conhecimento aprofundado nesses cinco pontos, com certeza você vai conseguir ter uma visão melhor do que pode acontecer em todas as áreas da sua vida. Anota essa, hein? Essa lição é preciosa. Vou aproveitar que eu tô dando algumas dicas pra vocês aqui pra já recomendar uma série. Tem na Netflix, é uma série de comédia romântica chinesa, e que traz uma história que mistura elementos de sci-fi, RPG e, óbvio, o drama romântico que a gente curte muito conferir. É muito legal porque tem uma protagonista mulher, e ela traz uma vontade, um anseio de ser uma grande programadora de jogos. E ela, inclusive, passa ali boa parte do tempo da história dela numa narrativa que conflita muito com as tradições familiares, e os anseios de evolução tecnológica. E isso é uma coisa que a China tem de muito forte. Ao mesmo tempo que ela é uma das civilizações mais antigas do mundo, e que trabalha a evolução, a descoberta, o aprendizado e os avanços tecnológicos, ainda assim, é um país que possui uma cultura muito tradicional e culturalmente muito rico. Afinal de contas, muitos anos nessa caminhada aí da existência da China. Então é muito legal a gente observar o tempo inteiro que os avanços e as tradições coexistem de uma forma muito equilibrada por lá. Se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô pesquisando sobre alguma cultura, ou quando eu planejo visitar algum país, é a parte da culinária. Óbvio, sou taurina e todos vocês sabem disso. E tem uma coisa muito legal nessa parte gastronômica, que é a construção cultural e histórica do povo. Tá tudo ali na comida. Quando você vai andando pelos lugares e conhecendo a gastronomia, e entendendo como aquelas famílias, como aquela população chegou naquele prato, como tudo se desenvolveu, é muito legal pra você entender um pouquinho da história, da linha do tempo desse povo. Programas gastronômicos que passeiam pelo mundo mostrando a origem de vários pratos e a origem de vários hábitos alimentares sempre me chama a atenção. E a Origem do Sabor é um desses programas que tem na Netflix, inclusive, são duas temporadas exclusivas sobre a China, e mostra tanto a parte do desenvolvimento cultural e histórico dos pratos que eles consomem no dia a dia, quanto da origem de memórias, aquela memória familiar, tradicional e bem antiga, que vem ali ao longo do tempo, se desenvolvendo a partir de ingredientes originais e tradicionais daquela região. Então, recomendo muito pra você entender um pouquinho sobre a construção cultural da gastronomia chinesa. A cultura milenar da China é o tempero mais presente, tanto nos alimentos, quanto nas tradições culturais. A China é uma das mais antigas civilizações do mundo, uma das primeiras, junto com a Índia, o Egito e a Babilônia. A cultura milenar tem influência até hoje na arte, na caligrafia, na culinária, na dança, na música, nas artes marciais, comportamento social, religião, astrologia, e em várias outras áreas que impactam o mundo inteiro até hoje. Quem nunca ouviu falar na muralha da China? Ela é uma das sete maravilhas do mundo moderno, junto com o Cristo Redentor no Brasil, o Taj Mahal na Índia, Machu Picchu no Peru, Xichen Itza no México, o Coliseu na Itália e as ruínas de pedra da Jordânia. Ela é um dos maiores símbolos da imponência arquitetônica chinesa. E pasmem, dá pra ver a muralha da China da Lua! Pois é, quero ir na Lua e eu vou ver a muralha da China de lá. Pra quem não sabe, a muralha da China foi construída com o objetivo de facilitar e proteger o comércio da seda, e claro, impedir invasões. E ela durou mais ou menos dos anos 770 a.C. até 1644, englobando quatro grandes dinastias da China. A força arquitetônica da China é poderosa até hoje. Você sabia que a cada cinco dias nasce um novo arranha-céu no cenário urbano da China? Estudar e conhecer um pouquinho mais sobre as primeiras grandes civilizações da humanidade acaba fazendo com que a gente entenda o quanto nós já evoluímos como espécie. E isso acaba abrindo nossos horizontes e dando mais força pra que a gente continue melhorando, aprendendo, crescendo e evoluindo cada vez mais. Lembrando que no dia 26 de setembro, às 11 horas da manhã, vai rolar um concerto mega especial lá no canal do YouTube da Embaixada da China. Músicos chineses e brasileiros vão celebrar a amizade e a integração entre os dois povos num gesto de solidariedade e parceria. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a cultura da China e um pouquinho de curiosidade sobre a gastronomia e a história também. Deixa aí nos comentários qual curiosidade você curtiu mais. Eu vou deixar todas as informações sobre o concerto online aqui na descrição. Obrigada, galera da Embaixada da China, pelo convite. E aguarde que muito em breve teremos um Saiba Mais aqui no canal pra conhecer outras culturas por aí também. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho